E há quanto tempo ouvimos falar em revitalização do centro de Goiânia? Há muito, né? Mas as mudanças começam a acontecer, ao menos reuniões para isso já estão em andamento, com o nome de Café Metropolitano. Hoje, pela manhã, aconteceu um encontro lá no auditório do Sesc. As fachadas de algumas lojas escondem os prédios arte-decor do setor central. Muitos deles estão pichados e precisam ser revitalizados. A região possui um acervo cultural rico, mas pouco explorado. Goiânia se tornou uma metrópole e novos centros foram surgindo. E o principal acabou ficando no esquecimento. Para mudar essa situação, desde o mês passado acontece encontros para discutir projetos para a readequação do centro de Goiânia. Nós temos aí o prédio da UAB praticamente pronto à revitalização. Tem o prédio do IFAM que está terminando a sua obra ali na Vida Goiás com a Praça Cívica. Tem a Praça Cívica que tem o projeto da Seduce de revitalização dos prédios para museologia. Tem o BRT que vai trazer um monte de infraestrutura nas calçadas. Então tem muita coisa acontecendo e acho importante a gente dar visibilidade para isso porque, acima de tudo, é o engajamento da sociedade que promove mudanças. Um dos projetos que a gente trouxe aqui para o Café Metropolitano, que são os engenhos publicitários, a cara limpa, o famoso projeto cara limpa, de limpar o centro da cidade, valorizar o patrimônio arte-decor. E eu acho que com tudo isso a gente consegue fazer com que o centro venha a ser aquele polo turístico, aquele centro que a gente trabalha para que seja. A classe empresarial também quer que o centro receba novos investimentos. Com a falta de incentivos, muitos comerciantes deixaram a região. Na década de 60, aqui era o ponto mais caro da cidade. Hoje, a procura é baixa. Outros fatores que têm motivado esse esvaziamento do setor central é a falta de estacionamento. Nós não temos aqui na área central muitas ofertas de estacionamento, por exemplo. Nós não temos aí segurança, nós não temos uma boa e adequada iluminação noturna para que possa ter tranquilidade. Nós temos aqui, em vez de punição, nós precisamos de incentivo para o retorno.